Jorge de Lima descreveu muito bem através da sua poesia a vivência afro-brasileira e a poesia de Jorge de Lima tem uma musicalidade que é particular só dele um desses poemas que apresenta esta musicalidade chama-se Santa Rita Durão e este poema nos diz o seguinte Durão, que apelido bom para um caboclo pachola caboclo de bagaceiro ou cangaceiro do sertão capaz de bancar caramuru no bando de lampião mas teu Brasil, caramuru, não tem sertão nem sul, nem norte, nem no teu mato acatolé oiticoró, cabaço de marimba, barbatimão nas tuas roças não tem banana samburá não tem mandioca gomo roxo não tem feijão mulatinho não tem nada, seu Durão nos teus caminhos não há malmiqueres flor de relógio, vassoura de botão não há seu Durão essa florzinha espia caminho que moça não pode ver as tuas semanas santas não tem flores de quaresma para alegrar Nossa Senhora que perdeu o Nosso Senhor as tuas frutas são como essas frutas de cera enfeites de certas mesas as tuas caatingas não tem burras leiteiras que dão leite não tem pau-sangue que verte sangue não tem cabocla, todas as luas não tem peitinho de jaracateás não tem beijos de maracujá gestalo não tem em bé chupando troncos de barnaúnas tão grossas, tão pretas como pretas minas e os teus quintais não tem plantado num caco de panela um pé de saudade roxa para o enterro dos manezinhos que se não morressem quem sabe, seu Durão poderiam ser cangaceiros do grupo de Lampião e agora agora vão ser anjinhos para a glória de Deus Amém Santa Rita Durão este delicioso poema de Jorge de Lima vale a pena ler aproveite sua visita e confira também este outro poema tenho certeza de que você vai gostar abençoa a palavra Obrigado.